Nessa videoaula de hoje, vamos aprender a fazer juntos a massa base para pão doce recheado. Essa massa requer algumas técnicas mágicas para aguentar e estruturar os recheios doces. Mas antes eu preciso falar com você. Se você é novo por planificação, como a gente, vem participar da nossa nova turma no curso de planificação. Um curso dedicado a você, iniciante, para quem tem um pouco de prática e para quem quer fazer os seus clientes comer os pais modelados com os olhos primeiro. Vou deixar um link aqui embaixo para você. Você entra nesse link, conversa com a nossa equipe através do chat ou WhatsApp e tira todas as suas dúvidas sobre o curso. Além de ganhar um desconto exclusivo para quem está assistindo esse vídeo e para quem está assistindo esse vídeo até o final. Converse com a minha equipe, eles vão te dar um desconto especial para essa próxima turma do curso de planificação com ênfase em pães modelados. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Em outro recipiente misture dois ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá rasa de sal, 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Agora acrescente de uma só vez 500 ml de leite morno e continue misturando. Misture tudo isso muito bem. Misture tudo isso muito bem. Misture tudo isso. 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 Vá acrescentando agora e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem até formar uma massa bem lisa. Misture tudo isso muito bem até formar uma massa bem lisa. Misture tudo isso muito bem. Misture tudo isso muito bem lisa. Faça isso aos poucos até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento comece a mexer com as mãos com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das mãos e desgrudar também das laterais do recipiente. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar a massa delicadamente até que ela atinja o ponto de bem macia e bem elástica. Faça uma bola bem lisa com essa massa com a parte lisa da massa para cima. Comece a abrir bem no centro da massa com a ajuda das pontas dos dedos até formar um círculo. Acrescente no centro dessa massa 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e faça com a massa como um envelope. Comece a sovar a massa delicadamente até que a massa absorva completamente a manteiga. Acompanhe. Coloque a massa em um recipiente untado com óleo, cubra o recipiente com saco plástico ou filme plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo e com a massa já descansada, passe essa massa para a bancada agora untada com óleo e comece a sovar a massa delicadamente até que ela volte ao seu estado de maciez e elasticidade novamente. Faça agora uma bola bem lisa com essa massa. E a partir daqui a sua massa já está pronta e bem estruturada para sustentar todo o recheio doce que você for colocar nela, que seja colocada na parte de cima ou que seja colocada no interior da massa. Portanto, divirta-se! E para quem não me conhece, meu nome é Saba Fonseca, professor e instrutor em panificação, confeitaria e cozinha básica industrial há mais de 30 anos. Detentor dos direitos autorais do Padaria do Saba, um canal dedicado à panificação artesanal e à panificação modelada. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do Caderninho da Vovó em objetos de desejo.